Hoje nós vamos falar sobre o módulo 2 do curso do chão ao contrato de locação. Nós vamos falar basicamente sobre documentação e cartórios, né? Um conhecimento que todos vocês precisam ter, que é muito importante por vários motivos, né? Um dos motivos que é importante termos esse conhecimento sobre documentação. Primeiro ponto, a documentação te dá segurança, né? Que aquele imóvel, aquele terreno, né? A gente acabou de falar muito sobre terreno no módulo 1. É a documentação que te dá segurança que aquele imóvel é seu de fato, né? Então você precisa saber analisar toda a parte de documentação e entender como é que funciona, né? Uma escritura, o que é uma escritura? Como é que ela funciona? O que são registros? O que são averbações? O que é a matrícula de um imóvel? Então tudo isso a gente vai discutir na aula de hoje, né? Essa nomenclatura precisa ficar clara para todo mundo que está assistindo essa aula, beleza? E ele vai aparecer também o carimbo do registro no cartório de registro de imóveis. E aí você vai pagar a segunda taxa, que eu falei mais ou menos em torno também de 1.500 reais, tá? Só é completa a escritura, só é completo o documento se ele tiver esses dois carimbos, beleza? Isso aqui tem que ficar claro, tá? Muita gente tenta vender imóvel só com um registro cartório de notas. Não vale, não aceitem, tá? Tem que estar obrigatoriamente registrado também no cartório de registro de imóveis. Bom, o cartório de registro de imóveis também cobra, né? Que eu falei para vocês, apenas após o registro da escritura no cartório de registro de imóveis que a propriedade pode ser considerada efetivamente do seu respectivo proprietário. E aqui eu destaco mais uma vez, pessoal. Imóvel sem registro, em cartório de registro de imóveis não tem dono. O dono é quem registra primeiro no cartório de registro de imóveis. Então isso aqui eu fiz com muita ênfase, porque muita gente cai nessa pegadinha por aí, tá? Então se você quiser saber a história não só de terrenos, mas de qualquer imóvel, sala comercial, prédio, residência, etc., pede uma ONU reais daquele imóvel. E leia, simplesmente leia a ONU reais. Vocês vão entender tudo o que aconteceu até o presente momento. Quem comprou, quem vendeu, por quanto que vendeu, por quanto que comprou, tá? É nesse documento, nessa certidão de inteiro teor emitido pelo cartório de registro de imóveis, nesse exemplo específico, o cartório de segundo ofício, por isso que eu falei para vocês no início da aula que eu costumo trabalhar com o segundo ofício aqui em Brasília, que vai contar a história de... Isso vale para qualquer imóvel, beleza? A mesma coisa na 105, a 105, pessoal, o quiosque que eu adquiri por meio de licitação pública, foi registrado o loteamento urbano daquela área específica, então isso está registrado na certidão de inteiro teor, na ONU reais do imóvel. Bom, outro exemplo de registro, compra e venda. Aqui aparece muito claro, né, meu nome. Então o R2, o R1 foi o loteamento, a TerraCAP loteou. Depois que ela loteou, o que ela fez? Ela vendeu. Então o R2, o registro 2, compra e venda. E aparece o transmitente, companhia imobiliária de Brasília, TerraCAP, e o adquirente, meu nome, Abdala Carinabuch Neto, meus dados aí, tudo direitinho. Isso tudo está na ONU reais daquele imóvel. Então R1, loteamento, R2, compra e venda, e R3, alienação fiduciária, que eu falei para vocês.